E aí gente, tudo bem? Isso é mais um vídeo aqui pra vocês, gente. Nesse vídeo aqui, eu vim gravar minha rotina de antes de ir pra escola, gente. E agora, são 5, 5 e 36, gente. E agora eu vou tomar banho e vou mostrar minha roupa para vocês. Pessoal, ó, essa daqui é a minha roupa que eu vou hoje. Eu vou com qualquer camisa, por causa de que ainda não chegou a fase, que eu tô estudando em escola nova. E aí gente, ó, essa daqui é a calça que eu vou hoje, ó. E essa daqui é a camisa. E aí, pessoal, vocês deixem aí no comentário qual série vocês estão estudando, gente. Agora eu vou tomar banho. Depois que eu tomar banho, eu volto aqui para vocês. Bom, pessoal, eu já tomei banho, já usei minha roupa, ó. E agora eu vou merendar e vou mostrar minha merenda para vocês. Então, pessoal, ó, eu vou pegar aqui um pão. Que eu tomo muito sem fome. Vou pegar aqui um pão e vou merendar. Depois que eu merendar, eu volto aqui com vocês. Eu já merendei. Agora eu vou pegar aqui minha mochila. Para mim ir para a escola, gente, que eu vou lá para a praça, esperar o ônibus lá. Né? E quando eu estiver indo, eu vou gravar mais um pouco para vocês. Estamos chegando aqui na praça. Um ônibus aqui no... Pessoal, eu já entrei aqui no ônibus. E, gente, vou mostrar para vocês a hora que nós estávamos chegando na praça. O ônibus já estava chegando. E nós já estamos vendo o ônibus. E... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe muito like, curte, compartilhe e inscreve no meu canal.